Opa! Beleza? Então estamos aqui com outro vídeo. Desculpa ter ficado bastante tempo sem postar vídeo, dois meses e tal. E agora é de um joguinho aqui que eu tinha na Steam, que eu já joguei bastante tempo ele, que é o Blue Gen Bacon. Começou aqui, né? Eu já joguei esse jogo bastante tempinho, sabe? Mas... Espera aqui, isso aqui não quer sair da tela. Pronto. Vamos lá então falar com ele aqui. Tá, tá agora ó. Meu Deus. Começou, começou. É bicho ruim, os porcão grande. Eita, olha ali ó, tá vendo? Tentar a bala neles. Então é só isso mesmo? Esse jogo é bem, assim, muito delicativo. É, o porco perde a cabeça, mas não morre. Será? Meu Deus do céu, já estou tomando o Danasa aqui. Ó, começou o game. Meu Deus, tem que me convidir velho. É, viu? Eu sei que mata os porcão não. Eu estou aqui. Não, já que é mesmo. Eu tenho que ir aqui? Não, não é. Vamos lá, ó. Pra você recuperar a vida. Aprende, olha. Você tem que vir aqui, ó. Bebe a água. Tem que recuperar a vida. Não é nem um item de cura, é com água mesmo. Só se você tomar um tiro ou uma chifrada de porco. Porco não tem chifre não. Se você tomar uma daninha aí, você bebe água que você é curado. Vamos lá, filho. Você conseguiu. Eu sei que não parece justo. Mas se esses criaturas estão perdidos, você não vai eliminá-los. Opa. Pera. Eu tinha ganhado uma K-47 ali, só que eu não consegui pegar, mano. Então, né? Como é que pega a arma mesmo? É o X. Como é que troca de arma? É o Q? Faz tempo que eu peguei esse jogo. Esses criaturas multiplicam e voltaram. Pegue essa nova arma na ponte. Você atira, né? Por que eu não lembro? Vamos lá, então. Começou aqui. Cadê? Eu quero sentar a bala nesses porco. Vem, vem, vem. Meu Deus. Filhos crescem aqui. Pistola, porra. Cadê? 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 Explode tudo aí, ó. Ah, bom. Deve ter que ser... Alô? Bora lá, de novo. Bora, bora, bora. Tem arma nova? Não tem não. Vamos lá, vamos lá. Fala aí, vai. Pronto. Meu Deus. São porcos mesmo agora. Bicho, agora foi um foda. Mentira, meu Deus. Sai daqui. Fala aqui. Nossa, é tão pequenininho. Ah, não, mano. Digamos aqui, ó. Ô, espera aqui. Morre tudo aí, ó. Não vai morrer não, moleque? Vai, senta aí. Ô, mano, que que é isso? Ô, é pra vocês entrarem aqui, mano. Um momento que acontece com qualquer coisa. É aqui. Bora lá, bora lá. E aí, mano, beleza? Não. Não, 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 não. Chega, jovem. Dia 4. Acho que vou até o dia 10. Vamo lá, o Farmer. Por que você não morre, velho? Olha isso. O cara tá sem a perna. Tá só o toco. Ih, tá com... Esqueci o nome disso aqui. Vamos nessa. Agora eu puxei de ferro. Ah. Beleza, tá ok. Ah é, eu lembro que dá um negócio ali. Se prepara que o negócio agora é legal. Ó. Meu Deus do céu. Ué. Não morreu na hora. Não. É legal, acabou o bala. Ah é sério. Vamos nós aqui. É... Que medo. Tato. Tá legal. Só foda-se como libra-quebra. Fica incrível, mas vai. Vivo pra guardar ali meio neguinho. Ó, na minha camada. Oh, eu tenho aqui. e agora não é nem dia night agora lá começou de noite se aperta f liga lanterna não aqui da horinha é legal não que vai vir agora pra caramba esqueleto e aí 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 Bebe, água. Obrigado. E mano, a arma cadê? Ué, não tô vendo. Ué, oxi. Ah, um revolver lá aqui, ó, quem desconta. É, mano, vou devolver não. Vai, agora vou roda. Tô na hora, não cunha, eita. Olha só. Mano, a primeira coisa que eu vou fazer é atacar essa granada lá no meio. Sai do meio. Tome aí, tome aí, morre tudo. Vixe. Peraí que eu preciso. Na hora aí. Tome. Vixe, não. Não. Olha. Mano, o que que é isso? Ali, mano, eu vou jogar. Então. Olha aqui. Opa. Revencitei. Tem umas granadas aqui, ó. Granada aqui, né? Vamos lá. Agora peguei muita grenade. Vai, mano. É, eu devia ter passado o revolvão. E aí, mano. Eu nem ouviu o que ele falou. Começou, né? Vamos lá. Então, o que que eu vou fazer mesmo? Tem. O que? O que? O que? O que? O que? Tem tudo, velho. Olha. Nem tomei dano. É tudo invidiação de vocês. Eu não tomei dano. Tudo melhor que tomei dano. Então. E emboço. Eu não quero te assustar. Você não tem habilidades, tem que ser isso. Blah, 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 blah. Eu poderia ir e falar tudo sobre mim. Mas sai fora. Não, não. E aí, galera. Alô, ah tá. Vamo lá, vamo lá. Esse cara é muito bom de vir, né? Sabado. Não. Ele mata, pô. Ele mata, ele morre. Ele é imortal, né, mano? Agora só falta você, mano. Vamo matar esse novo. Na hora aí... É, então, né? Porco muito badass. Eu tô sempre apertando o botão errado pra trocar arma. Meu Deus. Vamo lá, né? Alô. Ah, sério que é uns pequenininhos, velho? Isso dá um tiro que eles morrem. É isso, velho. Eita, pega. Ele veio rapidão. Eu nem vi os carinha passando, tá ligado? Aí. Não, olha só de visão ainda. Mais um. Cadê? Ué, ué, ué. Morreu, morreu, morreu. Acabou, acabou. Eu nem perdi vida. Então, né? Então, né? Olá, jovem. Noco. Mano, o que que é isso? Tá bom. Vai ter aqui mesmo, né? E aí, mano? Vai ter aqui mesmo, né? E aí, mano? Você já está morto. NANI?! É, acho que... Que legal mesmo. As granadas aqui, beleza? É você! Não importa, né? Não importa. Vou pegar as granadas aqui, mano. Na moral, jogo. Nossa, vou morrer mesmo. NONONONONONONONONONONO! Mano, na moral. Morre aqui. Mata... D'á! C'está! Mano! C'está! Mano, você não vai ver, mano! Agora tem... C'está! 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 O que é que c'está? Não há alguma coisa? Isso é ruim. Não há alguma coisa? Doe! É! é de novo morrer eu vou pegar meu mouse de tudo que eu tô eita ele tá com uma pistola ai tá morrendo vai morrer o 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